O processo criativo é uma coisa muito incrível, né? Eu não sei te dizer onde ele começa e onde ele termina. Ele pode surgir de várias coisas, ele pode surgir de uma imagem... Geralmente ele surge de alguma imagem que você viu. Pra mim é uma coisa muito forte a imagem e o som. Então é uma música, a música determina muito o ritmo em que aquela coisa vai acontecer, se ele é um ritmo rápido, se ele é um ritmo mais contemplativo. E as imagens, eu acho que no fundo mais me toca. Pode ser uma imagem fotográfica, pode ser uma estampa, pode ser um filme, pode ser um assunto, pode ser um tema, pode ser uma conversa. Eu troco muito com os meus amigos. Uma coisa que eu gosto muito de fazer e que me enriquece muito essa troca. Essa conversa, saber o que eles estão pensando, em que o universo deles está caminhando. E eu acho que o clique, ele acontece em qualquer momento. Você pode estar dirigindo um carro e ter uma ideia. Você pode estar indo dormir, quase dormindo e ter essa ideia. Então eu acho que os molesquines, eles são muito úteis. Porque aqui eu vou registrando tudo. Pode ter desenho, pode ter cartão, pode ter colagem, pode ter qualquer coisa. Pode ter um rabisco, aqui o início da bota, o início de cinto, o início de bolsa. Aqui alguns vestidos. E assim, eu vou ler a estampa. Ler a estampa é uma ideia que eu tive, ler a estampa. E daqui, assim, isso pode não ser nada, mas isso pode se transformar em tudo para mim. Então eu vou registrando, assim, viagens. Por exemplo, a peça Os Sertões, que eu vi em 2007, foi uma coisa que me marcou muito profundamente. Foi uma experiência para mim. Assim, física, emocional, no teatro. Então, eu acho que o molesquine, ele vai me dando esse respaldo, assim, para eu ir guardando as minhas memórias, minhas emoções e depois voltar para ele toda hora para ver a música que eu estava ouvindo naquela hora. E aí, fazer realmente a minha conexão. E até chegar num tema, né? A gente trabalha no Cantão muito com tema. E aí, quando eu chego no tema, a coisa começa a tomar um corpo, uma forma. E aí, eu uso muito a sociologia, a metodologia de pesquisa que eu aprendi na faculdade durante anos. Que é você, como você, essa aproximação do teu objeto, né? Como é que você vai se aproximar dele. Então, o lado mais intelectual, o lado mais imagético dele, o lado mais físico, mais concreto, o lado mais emocional. Aí, eu vou por todos os approaches até fazer dele uma coisa visível. E aí, eu acho que a troca com o meu grupo é muito importante para mim, assim. É o momento mais rico. É quando eu chego com a ideia, com todas essas vertentes dele e a gente começa a trocar. E aí, a coisa vem muito forte porque aí vem a contribuição de cada um dentro desse universo que já está mais ou menos delineado, né? E aí, a coisa começa a aparecer de verdade. Começa a aparecer para a gente fisicamente. E aí, é só o momento de prazer, entendeu? Daí, até o final, é puro prazer porque você vê a coisa surgindo. Eu acho que esse é o grande prazer do trabalho com a moda, assim. E com figurino e tudo. É que as coisas se materializam, né? Elas vão se materializando. Então, desse desenho da botinha que eu te mostrei, até a bota física que a gente vai ver. É um processo, assim, que na hora que a bota chega, você faz... Uau! Sabe? É uma coisa que te dá prazer durante muito tempo. Então, esse processo criativo é um processo muito longo. Passa por muitas etapas, até você chegar no produto final. E até você botar aquilo numa passarela, né? Que aí, então, é o êxtase final disso tudo. E também, dali pra frente, você não quer mais saber daquilo. Você já quer uma outra história. É muito louco porque aquilo vira passado pra você. Completamente. Aquilo não tem mais um registro nem do presente. Aquilo já é puro passado. E já não pertence mais a você. Já pertence aos outros completamente. O teu interesse já tá voltado pra uma outra coisa. Então, é um processo muito dinâmico, muito rápido também. E muito bom, muito prazeroso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.